O que é o Jephinho? 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 Olha lá, olha lá! Não é rua, Jephinho! Ninguém! Ninguém, Jephinho! Ah, nunca foi tão fácil, Jephinho! Passa a zona, Jephinho! Passa a zona, Jephinho! Ah, moleque! Nunca foi tão fácil! Descarrega ele aí! Descarrega ele aí! Descarrega ele aí! Bicho, vai rodar! Rodou! Rodou! Não tira que ele rodou! Ele rodou! Vai rodar! Caraca, vinheta! Caraca, vinheta! Caraca! Caraca, Vinheta! Caraca! Aeeeeee! Aed igual na casa, vinheta! Minha mão... Calma aí, calma aí! Cadê? Aqui ó, ó! Nunca foi tão fácil! Eu pego, nego! Fira! 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 Deste? aqui ó aqui ó tá aqui tá aqui tá pegou vai que subiu subiu ae boa tá pegou é nosso é nosso esse será ozinho trabalha em um alto que isso o laminadão é louco a linha roxa e deu para ver a linha roxa deu para ver certinho aí e aí e aí e aí e aí e aí e aqui que pifa top mano e caraca moleque ó ó ó e olha o cara vindo buscar Já tira logo o ramo, Jefim Deixa ele tacar, Jefim Não, Jefim, deixa, deixa Nossa, tacou, Jefim Levou a rabiola do Jefim Ei, Jefim, por que você não jogou no estirante dele, Jefim Para, mano Com nós não tem essas, não, é poucas as ideias O badaroscou tudo, olha lá Cortou a rabiola, Jefim Ai, que pipão, mano Caraca, rapaziada O tamanho disso, mano Jefim, esse pipão aqui tem uns 90 Ou um metro Aí Equipe Segura aí, Jefim Já ia porrela, mano Ainda bem que não era, eu tava baixando Já ia porrela, filho Segura aí, Jefim Coleções, equipe Underline Coleções Pipa do Saci Mostra aí, Jefim, apresenta o pipa aí Põe do seu lado aí Prelo, hein O Jefim conseguiu ver Top É ele que viu ali É ele que viu ali É Top, Jefim, top Faltiu o próximo, rapaziada aí Pipão lindão, ó Aí eu vim dois de uma vez A gente tem uma descida aqui, Jefim Nossa, eu tava uma parada no outro, ó É, não, a gente não tava lá Ela não não tava? É, ó Aí, aí, passando aí Às vezes tem uma descida aqui, já tem Às vezes ele não está por aqui mesmo, ó Ali, ó Aí, Gessi Dá uma descida ali, Gessi Aí, Gessi, tá lindo, Gessi, ó Nossa, tá checote aqui Que bonito, hein Olha, mano Vou mostrar a linha, Gessi Você viu? Nossa Se nós cairmos desses em um e outro não vai no corte, você corta, hein Eu vim, tá os dois na linha, Gessi Ali, ali, ó Ali, ali, ó Tô de boa Tô de boa Tô de boa Tô de boa Desce aí, Gessi Desce aí, Gessi 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 Chegou Gessi Gessi Eu perdi a linha bem na hora, Gessi Gessi Ai, que da hora Mano, eu tava vendo a linha ali, velho Foi eu desligar a moto e perdi a linha Será que pode? Ali, 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 ali Ali, ali, ali Calma, Gessi, calma A gente tá no chão Calma que vai valer Aí, Gessi Aí, Gessi Aí, que cena da hora, Gessi Estouro, hein Aí Puxa Olha aí, Gessi Olha aí, Gessi, no fio Eita, trela, hein Pronto Estouro Olha aí Ali é Duretex, viu, Gessi Duretex, ó Aí, puxa, puxa, né Caraca Isso foi da hora, hein, Gessi É É Falei no pênis, isso daí não é pega, mano Pô, a linha dele, eu tava vendo a linha dele ali, não Foi eu tirar o olho da linha Eu falei, puta, Gessi, sobe que eu perdi, sobe que eu perdi Sobe que eu perdi Olha aí Apeitou acertar ele lá, mas não teve Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Tá registrado, que pão da hora, hein Ah Olha lá, Gessi, vai ser mais um Duretex na avenida lá Durex.com É isso, partiu A linha dele vai passar aqui, Gessi Olha o outro vinho lá na avenida lá, Gessi É, Gerex Gerex Aí, Gessi, ó A linha dele tá aí embaixo Pra baixo A Gerex A Gerex vai parar ali, ó Não vai nada Não vai nada Eu vi a linha dele passando ali, não se me dica É, era mais embaixo ali Não, eu vi ela passando em cima do prédio Não, eu vi ela passando em cima do prédio Delece o seu like e se inscreve no canal Não vai gravar, pega o rapaziada pegar Porque tem uma parte de cara aí que quer Assiste a gente, né, Gerex? É Que essa aí, dá uma oportunidade pro mundo Tá saindo um vídeo ali, tá na shape aí, ó Olha lá, Gessi, não, ele passando aí, Gerex Não É É Não pode vir embora, que não vale, hein? Não vale papel Tá, Gerex É 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 Oi, Elé Pegou, pegou Ai Os pocetes de moscada Tá, pego Tá, pego Bora, pra ir pro próximo Nossa, eu conheço aqui pra lá Abagadinho, assim, ó Não sei como ainda ninguém pegou na vida Pegar Agora tá vindo dois preitão, mais, assim, ó Tá vindo dois preitão O de Japão, pessoal Nossa, esse aqui, Jackinho O de Japão, Jackinho, ó Ah, pelo, né Quem tinha visto esse? Não sei como ninguém ainda parou Chegou na linha Tá vindo dois preitão Tá vindo dois preitão Ah, tá vindo dois preitão Tá vindo dois preitão Todo mundo procurando Ninguém viu, já vi Ninguém viu, hein Agora, Jackinho, agora vai ser Ninguém viu, já vi Aqui, ó O que ele preitão, cê, pra lá Nominado, ó Ah, cê, Rui, Rui, Rui Nossa, o moleque, ele viu ali Ninguém viu, já vi Nossa, o moleque Ninguém viu, já vi Quembro de Natal avocado, já vi Não, 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 não Vamos, vamos lá Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Eu vou atravessar a avenida, já vim? Ei, cabelo, hein, já vim? Tá vindo aí, já vim? Será que vai chegar na avenida? Eita, já vim na avenida ali e os carros não... Vai deixar não passar ainda aqui Tá vindo aí, já vim? Vai ficar vindo aí, já vim, ó Tá vendo? É, né? Caraca, já vim, só vim dentro ali, já vim Não vai deixar, já vim? É? Olha aí, vim aqui Pega a mão, pega a mão, pega a mão! Ah! Hã? Eu peguei aqui Que bosta Eu peguei ali Hã? Eu peguei ali Só caiu e o menino puxou junto Ah, então pegou junto Pode ir pro próximo, pode Pode pegar mais